olha aí galera a betinha do nosso amigo alejandro a bruta tá mostrando aqui pra vocês aí ó bruta depois a gente vai mostrar antes e depois que ela tiver pronta aí tudo pintado do grau aí a gente vai estar mostrando o vídeo dela aí o mega mega na popa aí ó uma hélice tailandesa se tiver pronta a gente vai estar mostrando vídeo pra vocês aqui